E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E hoje pessoal, chegou aí o vídeo que eu sempre quis fazer para vocês Do confinamento, tá aqui preso no curral, estou com dois Esse daqui, mais esse outro bezerro Esse bezerro aqui é mais um experimento que eu tô fazendo Fazer um projeto com esse bezerro de 90 dias Depois eu vou estar explicando a situação desse bezerro Primeiro eu vou explicar aqui do outro, esse garrote Esse garrote pessoal, ontem fez, tô gravando um vídeo aqui na segunda Ontem foi domingo, esse garrote ontem completou oito dias Preso e já comei na ração E no início pessoal, eu senti um pouquinho nos primeiros três dias Mas depois eu tô vendo assim visualmente que tá recuperando Ainda tá na fase de adaptação Tava bem mais barrigudo pessoal, tá diminuindo também a barriga É um garrote novo pessoal, que completou dois anos Então eu quero aí fazer um projeto também, ficar confinado de 90 dias também Esse aqui agora é o primeiro trato da manhã Eu faço quatro tratos por dia Porque como é de início, o gado tá comendo pouca ração ainda E acaba aqui comendo bastante capim Mas quando aí passar aí de 20 dias Eu creio que vou estar dando aí apenas três tratos Porque aí a ração já tá fazendo bastante efeito E início de adaptação é assim mesmo Cigarrote pessoal, eu botei aqui com 12 arrobas Não pesei pessoal, a gente tá fazendo assim uma base Por cima Porque não tem como pesar aqui Fui medicamento E aguardar aí pra ver o resultado Hoje tá completando aí Vai completar nove dias Aí quando tiver aí Tá aqui mais Mais 21 dias Ou seja, mais daqui Quando completar um mês Que tá preso Eu vou gravar aí pra vocês Pra vocês verem o resultado Aqui também pra soltar água também Que eu ponho Pus essa aguenta de manhã Aí quando for hoje à tarde Já tô retirando Porque tá ventando Bastante aqui pessoal E acaba caindo cisco Então Tem que ter uma água aí De primeira Pro gado tá bebendo Eu resolvi prender no curral mesmo pessoal Porque como eu tô fazendo um teste aí E eu não Ia fazer um curral Adequado Pra confinamento Mas agora como tô fazendo um teste Não fiz Resolvi Pôr no curral mesmo E O preço do gado tá baixo É mais Tem previsão aí de alta né No mês de setembro Então Esse gado aqui Tá confinado Tenho previsão aí Pra Tá batendo No mês de outubro E Eu acabei conseguindo Comprando uma ração Bem em conta pessoal E aí por isso que adiantei Esse processo também Porque antes não tava dando O preço do gado ainda Da rouba ainda tá caindo Não tá um preço fixo ainda Tem previsão de aumentar né Mas Só Deus sabe Mostrar aqui agora O bezerro pra vocês Eu gravei pessoal também Um vídeo bem curtinho Dos primeiros No primeiro dia que eu pus aqui Que eu prendi Mas eu não vou mostrar agora Pra vocês Depois aí Quando tiver Com Um mês e meio Eu mostro pra vocês Então Esse aqui é o bezerro pessoal É macinho Não sei porque tá estranhando agora Aí eu trato Esse bezerro pessoal Já tem É Uns 20 dias preso Porém Na ração mesmo E só comeu um dia de ração No dia seguinte Mas se eu É doente Não foi Intoxicado pessoal É Empanzinou E tava Outra bezerra comendo junto Com esse bezerro pessoal Eu pus A mesma quantidade que eu pus Pro bezerro Eu pus pra bezerra No mesmo coxo E a bezerra não manceu doente Apenas esse bezerro Então Eu suspendi a ração Separei esse bezerro E Comecei a dar ração ontem No domingo também Então Vamos ver aí Até agora Graças a Deus Nada aconteceu Eu tô Botando aí Bem pouquinho mesmo pessoal Não dá nem Não dá nem 300 gramas Por dia De ração Então Eu quero ver aí É Quando eu tiver Com 8 dias Eu quero Aumentar mais A ração Esse bezerro Tava bem barrigudo Também pessoal No início Que eu prendi E já tá bem Esquiz já Tava na faixa De 6 arroba Passava de 6 um pouquinho Porém adoeceu Aí ficou Sentiu bastante Por causa que Acabou empazinando Ficou um dia sem comer Dando medicamento E Então Então É Não tá confinado Tá só comendo apenas O capim Açu Deixa eu ver aqui Como mostrar Aí E o galo E o galo Come bastante O capim Aqui quando for 9 horas Já não tem Mais nada O capim Pessoal Esse capim Já passou Do ponto De corte Também Tem aqui Esperdiçado Pessoal Porque Tava com o animal Preso Aqui também E eu acabei Prendendo A égua Tá até Aqui embaixo Comendo Por isso Que tá Esse Esperdício E sempre assim Pessoal No início Eu nunca Confinei Então Eu tava Pondo ração a mais Então Já vi Se o galo Acabava não comendo Retirava Pra Por novo Trato Mas é isso aí Pessoal Bora acompanhar O desenvolvimento Desse galo Que tá preso Eu vou Sempre que tá Gravando vídeo Pra vocês E mostrando De como é Que tá O desenvolvimento E é isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostou Já deixa seu joinha Se não for inscrito Se inscreva no canal Também Divulgue o vídeo Se se sentir à vontade Deixe seu comentário Também E é isso Tamo junto E até o próximo vídeo